Eu não acho que o jornalismo decaiu, eu acho é que a forma como o jornalismo é feito e é aplicado ao consumidor não está a ser a forma correta. São muito poucos os jornais, são muito poucos os meios televisivos de comunicação que realmente apresentam jornalismo de qualidade e realmente têm como principal objetivo informar as pessoas que estão do outro lado. Eu acho que o objetivo neste momento está preso na audiência, está preso no número de leitores que vão conseguir ter. Mas não se preocupam com a qualidade do conteúdo que estão a apresentar e isso acho que é fatal para o jornalismo.